Música Menino Jesus, diga a sua mãe Menino Jesus, diga a sua mãe Que mal do morrinho te prestas, jovem Que mal do morrinho te prestas, jovem E o que levaria-vos para-lhe oferecer E o que levaria-vos para-lhe oferecer Ouvir-nos no carro, livraria-vos para comer Ouvir-nos no carro, livraria-vos para comer Ó Viva Jesus, José e Maria Ora viva-viva a nossa mulher Ó Viva Jesus, José e Maria Ora viva-viva a nossa mulher Música Menino tão rico, tão pobre está Menino tão rico, tão pobre está Deitado nas falhas entre os animais Deitado nas falhas entre os animais E olha aí para ele o que é graça que tem Olha aí para ele o que é graça que tem Tanto se parece com a sua mãe Tanto se parece com a sua mãe Ó Viva Jesus, José e Maria Ora viva-viva a nossa mulher Ó Viva Jesus, José e Maria Ora viva-viva a nossa mulher Ó Viva Jesus, José e Maria